Atenção você idoso, chega de pagar valores abusivos pelo seu plano de saúde. Você por vez paga 500% em cima do valor. Pare com isso, consulte a GTC Consultoria. Quem vai explicar melhor para você como resolver isso é o Marcel. Pois não, veja bem, você quando completa 59 anos, começa a pagar até 500% a mais na sua parcela de plano de saúde. Procura a GTC Consultoria que nós vamos trazer essa parcela para o valor real e tudo que você pagou a mais, vamos buscar na Justiça. Pois é ilegal essa cobrança por faixa etária. Procure a GTC Consultoria. Está vendo, haverá um reembolso em seu nome. Então, consulte os seus direitos através da GTC Consultoria. E atenção você também que paga valores abusivos no financiamento do teu automóvel, né Marcelo? Exatamente. Você compra um carro e paga 3 para a instituição financeira, procure a GTC Consultoria. Vamos reduzir a sua parcela para um valor real e vamos buscar tudo o que você pagou a mais na Justiça. Estão devolvendo para você a sua tranquilidade e o seu respeito que você merece. Além disso, se você tiver problema com o seu nome, entendeu? Procure a GTC que nós vamos limpar o seu nome, vamos negociar a sua dívida e trazer a sua dignidade de volta. Está vendo? Não seja enganado por aí. É GTC Consultoria para você no endereço? É. Avenida Presidente de Humberto de Alencar Castelo Branco, número 3863, Guarulhos. Telefone? Telefone? É 24-225-366. 26-00-25-26. É GTC Consultoria. Vem. Vem. Vem.